Opa, uma boa tarde pra você que nos acompanha ao vivo aqui na TV Band Vale ou em nosso Facebook. Vamos chegando com mais uma edição do nosso programa Os Donos da Bola. Hoje, terça-feira, e você vai conferir os destaques. Dá uma olhada. Paulista da Série A3, em Guará, elenco do Mantiqueira se reapresentou de olho numa arilha amanhã fora de casa. Mudando a chavinha, vôlei Taubaté segue se preparando para as semifinais agora da Copa Brasil contra o SESI. E o basquete, as novas contratações do São José Basquetebol para a disputa da Liga Ouro. Lembrando que você pode, mais uma vez, nos assistir ao vivo através do nosso facebook.com.br Os Donos da Bola Vale, e você pode mandar o seu comentário sobre os assuntos de hoje, ou a sua pergunta para o nosso comentarista, ele, Antônio Carlos. Boa tarde, Carlos. Tudo bem? Boa tarde. Terça-feira preguiçosa. Tá bom, você tá florido, assim. Não estamos na primavera, mas está bem florido, o que é legal. Os amigos que nos acompanham, um grande abraço, boa tarde. Boa terça-feira, vamos falar do nosso esporte aqui. E a gente começa falando de futebol, porque ontem a nossa equipe de reportagem acompanhou a reapresentação do elenco do Mantiqueira após a derrota do final de semana para a União Barbarense. O time precisa recuperar rapidamente na disputa aí do próximo jogo, que já é nesta quarta-feira. Dá uma olhada. Antes do treino, a equipe teve uma missão tão difícil quanto fazer os exercícios debaixo de um sol escaldante. Ouvir as duras palavras do presidente Dado Oliveira. Aqui a conversa é séria. A cobrança nem é tanto por resultado nesta quarta contra o Marília. Tem mais a ver com a postura do grupo em campo. Você está no ensino médio, de repente chega no banco na faculdade, o professor traz alguns livros e diz, olha, faz um trabalho, o aluno se vê meio perdido. Assim está acontecendo com o Mantiqueira, que saiu de uma segunda divisão, passou para uma série A3 e manteve a base. Grupo extremamente jovem, meninos que disputaram a segunda divisão e estão se adaptando. A gente sabia que teria que ter um tempo. Sabemos disso, né? Nos primeiros jogos contra o Tabom da Serra e o União Barbarense, o Mantiqueira acabou derrotado por 2 a 0 nas duas partidas. Motivo de sobra para a equipe, que recém conquistou o acesso, já deixar o sinal de alerta ligado e buscar a recuperação. O Mantiqueira precisa mesmo é correr atrás da vitória. Até porque o Campeonato Paulista da Série A3 é de tiro curto, encerra já no início de abril. Além disso, 6 das 20 equipes participantes serão rebaixadas para a Bezinha, lugar que os meninos da Laranja Mecânica não querem nem saber de voltar. Nosso objetivo é brigar para estar em cima, para chegar nas cabeças, mas agora o nosso objetivo é começar a quarta-feira bem, começar essa reação contra o Marília e, se Deus quiser, dar sequência na tabela. Para o jogo contra o Marília, a comissão técnica deve manter as mesmas mudanças que na partida contra o União Barbarense. O goleiro Pedrão e o atacante Ninão. Oportunidade que os dois agarram com força e prometem não decepcionar o torcedor. A gente tem que agarrar a oportunidade, que é muito difícil, porque também tem atacante com boneca e outros aí que não podem deixar a oportunidade de escapar. E eu vou agarrar ela, né? Estou agarrando e tenho certeza que vai dar tudo certo. Mas o torcedor pode esperar por mais mudanças na formação do time. Tudo indica que a próxima será no meio de campo. Fizemos duas alterações, foram importantes. Deve acontecer mais uma ou outra até você achar o time ideal para continuar o campeonato. Agora, a gente sempre diz que o time ideal não é um time de 11. É um time de 15, de 18, 17. São aqueles jogadores que entram, saem. Até porque é um campeonato extremamente desgastante. Jogos quarta e domingo, quarta e sábado. Então tem que haver uma movimentação muito grande no elenco. O jogo contra a equipe de Marília será às 8 da noite, nesta quarta-feira, na casa dos adversários. E essa partida promete ser complicada. Assim como a laranja mecânica, os anfitriões também estão na briga pela primeira vitória no campeonato. A gente não está muito pensando nisso de Marília estar perdendo, estar ganhando. A gente se importa com o nosso time, com o nosso grupo. A gente sabe que tem qualidade, só que as coisas não estão se encaixando. Mas nós vamos trabalhar duro para que isso funcione quarta-feira. É, o Mantiqueira começa o campeonato suando a camisa para alcançar um bom resultado. E a meta, que antes era buscar o acesso para a dois, agora passa a ser outra. Se manter o mais longe possível da zona de rebaixamento. A gente vai fazer de tudo para fazer um bom campeonato, para a gente não poder voltar para aquela divisão que a gente estava jogando. E vamos lutar bastante para continuar na 3. É o que a gente vem comentando aqui. No nosso Facebook, Rafael Ferreira de Souza. Obrigado pela sua participação. Está dizendo, vamos meu mante! O Rafael Siqueira, quase o xará aí de Rafael. Estou duvidando muito do time do Mantiqueira. Os jogadores não têm potencial para jogar essa divisão. O que você acha, Carmo? E ele também faz uma crítica aqui à Nilmara, dizendo que ela é uma péssima técnica e não faz nada na beira de campo. Alguns torcedores... Está bravo! Alguns torcedores que já acompanhavam o Mantiqueira, quando a técnica Nilmara fazia parte do elenco, que não foi o que aconteceu na temporada passada, já reclamavam um pouco dela, Antônio Carmo. E agora eles continuam reclamando. Você pode fazer um comparativo, Andressa, de resultados. Não é nem opinativo, é algo real, né? Algo realístico. A Nilmara comandou o time em alguns campeonatos. O Mantiqueira não subiu. No ano passado, que ela não comandou, comandou o primeiro Damasceno. Sempre com quem comanda, na verdade, é o Dado, né? E depois com o Luiz Felipe, o time subiu. Então, foi muito estranho a vó da Nilmara. Eu considerei estranho demais, mas o Dado, ele tem a cabeça dele. Aliás, a técnica não estava presente na reapresentação do time. O Dado, eu fico imaginando lá no Corinthians. Quem é o presidente do Corinthians lá? O Vicente Matheus lá? Quem é o cara lá? Roberto Andrade. Representação do time, cadê o técnico? O presidente que vai falar. Lá no Palmeiras, vai o careca lá do Galeone falar. Não, o Roger está de folga, eu vou falar aqui. Vamos fazer mudança. O presidente não pode ficar falando que vai ter mudança, sai o volante, entra o meia. É que o Mantiqueira, na verdade, ele é administrado pelo Dado. Foi ele que conversou com a rapaziada ali e tal. E merece todo o nosso respeito. A gente gosta demais do Dado Oliveira porque é uma abnegada, é um cara que investe, que gosta e que quer fazer o Mantiqueira um grande time. É o presidente, não é presidente só pelo nome, mas é participativo mesmo dentro do elenco do time, né? Põe dinheiro do bolso, corre atrás, batalha, né? Merece todo o nosso respeito inquestionavelmente. Mas não é assim que vai funcionar, Andressa. Para uma Série B, para uma Bzinha, até vai. Agora, para uma Série A3, o buraco é mais embaixo e eu acho que o Dado precisa refletir um pouco mais nisso aí. Só com esse time de garotos, eu posso estar enganado, mas não vai. Não vai. E no final da palavra aí do jogador, ele disse o seguinte, vamos nos manter na 3. Que é o objetivo, Andressa. O objetivo do Mantiqueira este ano é manutenção na Série A3, é não cair. É só isso. Se mantiver caindo 6, ele não cai. No ano que vem ficam 16 clubes, vão cair só 2, a tranquilidade é maior. Sim. E é um aprendizado que está sendo duro, está sendo muito duro e vai ser duro o campeonato inteiro. Antônio Carma, a rodada terceira do Paulista da Série A3 começa hoje com o São Bernardo e o Atibaia às 4 da tarde. São Bernardo que é o líder, né? Com 6 pontos. Exatamente. E aí começa depois na quarta-feira com a finalização de todos os jogos, né? Então tem Itabuão da Serra e Matonense, Rio Preto e União Barbarense, Desportivo Brasil e Noroeste, Monte Azul e Velo Clube, todos às 4 da tarde. A gente vira aí a nossa tabela. Exatamente. Depois, a parte da noite, 7h30, São Carlos e Barretos, Mojimirim e Capivariana às 8h, Marília e Mantiqueira, Olímpia, Grêmio Osasco, Portuguesa Santista e Rio Branco. É, Marília. E veja você, Andressa, como o desgaste também pesa. O Dado falou uma coisa certa, o time de... Nem na Série A1, no Brasileirão, você não faz time com 11, você tem que ter no mínimo 20, o Dado falou de uns 15, porque é o seguinte, o pessoal viajou para Santa Bárbara do Oeste sábado no dia do jogo, já é cansativo, voltou, está em casa. Descansou domingo, voltou a treinar ontem, tem que viajar para Marília, o jogo é amanhã, tem que viajar hoje. Sim. Hoje é tarde. Se viajar amanhã, fica muito pesado. E hoje vai dar umas 8 horas de viagem, não dá para você viajar amanhã, vai chegar tudo travado, chegar com o pé, aquele pesão, sabe, gordo. Você não vai conseguir calçar a chuteira. Parece no pão-puma, né? Isso, não consegue calçar a chuteira, aquele pé pesado. Aí tem que viajar hoje para dar um... Aí o que vai acontecer? Acaba o jogo, vem embora. Sai de Marília 11 horas da noite, vai chegar de manhã, na manhã já de quinta-feira, tem a classificação na tela aí para os nossos amigos conferirem, né? Aí vai chegar morto de quebrado na quinta-feira. Tem que descansar para sexta-feira dar uma arrumada na casa e sábado às 4 da tarde receber o Olímpia jogando em casa. Um time só não aguenta. A gente tem a classificação, o Mantequeira está lá em cima, lá, três times com seis pontos, falei de São Bernardo, né? E virando a página que é o que nos interessa aqui para o nosso lado, o Mantequeira, lá atrás, nenhum ponto. Em péssimo oitavo colocado ali. E o Marília, adversário dele amanhã, é o primeiro da zona de rebaixamento, com um pontinho, né? E vai querer, o Marília pensa, opa, deixa eu atropelar o Mantequeira aqui em casa, porque se eu não ganhar do Mantequeira, vou ganhar de quem? Nessa ideia de um time já rodado, que disputou tantas vezes Série A1, Série B de campeonato brasileiro, não vai ser fácil para o Mantequeira, não. Eu tenho a impressão de que o Dado vai ter que dar uma boa reforçada nesse time rapidamente, para não sofrer percalços maiores aí na sequência do torneio. É, amanhã a gente traz mais informações sobre o Mantequeira e sobre esse jogo contra o Marília. Agora, eu sei que não é fácil escolher uma faculdade, não é verdade? E para você que não quer aprender só na teoria, eu tenho uma super dica, procure quem faz diferente. E a Anhanguera faz diferente mesmo, ela estudou a fundo as empresas e conhece a realidade de cada profissão. Por isso, criou um sistema que ensina na prática exatamente o que o mercado precisa. E o mais importante, gente, as empresas reconhecem isso e é aí que você sai na frente naquela entrevista de emprego, quer entender melhor como funciona. Então, ó, vem para a Anhanguera, você pode ter certeza, você vai ficar muito mais preparado para o mercado de trabalho. E aí você sabe, né? Emprego novo, salário novo e um monte de oportunidades para a sua vida. Então, aproveite e você ainda pode contar com o PEP, o parcelamento estudantil privado para parcelar até 70. 70% do seu curso depois de formado sem juros. É direto com a faculdade. É, então fique ligado. O vestibular é neste sábado. Neste sábado. Inscreva-se já. Anhanguera.com Anhanguera.com Anhanguera, você mais preparado para o mercado de trabalho. É uma belíssima dica para você, tá certo? Daqui a pouquinho as informações sobre o Taubaté Vôlei. Se prepara para enfrentar o SESI na semifinal da Copa Brasil. E ainda hoje as informações do basquete. Até já! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho